Djalminha e Luizão são do tempo em que os times do interior, como o Guarani, eram fortes e disputavam títulos brasileiros. São do tempo em que os times grandes brasileiros, como o Palmeiras, eram do nível dos melhores da Europa. São do tempo em que a seleção brasileira era a melhor do mundo. É um privilégio ter visto esses dois craques, juntos, o inigualável ataque dos 100 gols do Palmeiras no Campeonato Paulista de 96. Um time que, infelizmente, durou muito pouco. Filho do mítico zagueiro Djalma Dias, Djalminha integra a lista de maiores talentos natos dos últimos 30 anos no futebol brasileiro, ao lado de figuras como o Ronaldinho Gaúcho e o saudoso Demi. Com um pouco mais de disciplina, poderia ter sido titular em uma Copa e encantado o planeta. Já a Luizão fez parte da seleção do Penta. Não fosse ter nascido na geração de Ronaldo, teria sido o 9 daquele time. Djalminha e Luizão, uma dupla paulista brasileira e mundial. Assinado, Luga Chakra. E, Djalminha, eu vou começar com uma pergunta que eu sempre faço para as duplas que eu estou entrevistando aqui. Por que vocês deram tão certo juntos? A gente deu certo porque, logo no início, a gente já brigou. Aliás, foi por causa de uma outra treta, essa com o Renato Gaúcho, no Flamengo, que Djalminha, contra a vontade, partiu para o Guarani. Sem dúvida alguma, como você falou, Eric, eu pensava em fazer a minha carreira no Flamengo. Foi um baque muito grande para o Guarani. Foi com essa camisa que começou a trilogia da dupla. Pega que eu quero ver! No! O Guijama, no começo, chegou meio revoltado. Chegava sempre atrasado. A gente ficava esperando ele. A gente ficava bravo pra caramba. Nós tivemos uma discussão, o Cruizão entrou em pedido. E aí eu reclamei, ele ficou bravo, brigou comigo. E aí, logo depois disso, veio o aniversário dele. E aí eu fui no aniversário dele, ele me convidou. Aí, a partir daquele aniversário, a parceria engrenou e deu tudo certo até o final. Como titulares no Guarani, foram 35 partidas. 14 gols do Djalminha, 9 gols do Luizão. O Luizão tem umas características que encaixam muito bem com a minha. É um cara que gosta de fazer gol, eu gosto de dar assistência. Eu brinco muito com o pessoal, que eu demorei três anos para entender jogar com o Djalma. Ele é muito inteligente. Foram praticamente dois anos de sucesso em Campinas. Em 94, a dupla foi um trio. Djalminha, Luizão e Amoroso. Artilheiro daquele brasileirão que o Guarani terminou em terceiro lugar na classificação geral. Em 95, a equipe caiu bastante. Mas os dois seguiram em alto nível. E antes mesmo de a temporada acabar, se mudaram para um gigante do futebol brasileiro. A responsabilidade que todo jogador gostaria de ter. Tá aí, mudou muito, mudou pouco. O que vocês sabem? Estou com a mesma carinha, hein, cara? Não mudaram muito, não, hein? É só a idade, né? E a malandragem, né? Olha como é que eu estou. Olha aí, ó. De roupa, isso aí complica. Agora não enxerga mais nada. Segunda camisa, segundo capítulo da trilogia, um time que entrou para a história. Djalminha recebe o passe de Galeano, faz boa jogada e chuta. O Palmeiras montou um elenco riquíssimo. O novo Palmeiras começa mesmo por essa dupla que está chegando. É, espero que sim. Acho que não só pela dupla, mas pelo elenco ótimo que já tem. E Vanderlei, do Xemburgo, estava de volta para comandar uma equipe que dava show. Chega a zero no Centro, em play na Vila Belmino. Eu acho que se encaixou muito rápido, sabe? O Vanderlei foi montando o time. Aí, puxa o ataque. Eu, Djalma, Mille e Ivaldo. Cafu de um lado, cruzando o Júnior do outro. O Flávio chegando, o Amaral. Para mim foi ótimo, porque eu aprendi muito, né? Já o Djalma, um craque. Eu jogando ao lado do Milho e o Ivaldo ainda. Fiquei aprendendo muito mais. Eu acho que eu cresci muito. Aquele Palmeiras, que ficou conhecido como o ataque dos 100 gols, está comemorando o Bodas de Prata em 2021. Essa equipe aí, eu sempre falo, foi a melhor equipe que eu joguei na minha carreira. Esse time de 96. Esse time, se ele tivesse continuado umas três temporadas juntos, eu não tenho dúvida que era libertadores. E a gente ia brigar mundial de igual para igual, que a gente não devia para nenhum time da Europa, não. O título paulista foi conquistado com números incríveis. A esquerda bateu cruzada no Tóquio. 30 jogos, 27 vitórias, 2 empates, 1 derrota. 102 gols marcados. Com goleadas humilhantes. 7x1 no Novo Horizontino. 8x0 no Botafogo de Ribeirão Preto. 6x0 no Santos. Como tudo naquele time era tamanho GG, as confusões também não foram poucas. Como é que era a relação de vocês dois, que eram jovens, eram irreverentes desde o início, com o Vanderlei do Xemburgo, por exemplo? Eu brigava direto com ele, ele pegava no meu pé pra caramba. Naquela época eu sempre gostei muito de Vanderlei, ele ficava louco. Ele mandava o pessoal me seguir. Porque a gente era terrível mesmo, né, cara? Dava uma folga, né? Era amor e ódio ao mesmo tempo, né, cara? O Vanderlei, assim, ele sempre teve uma vaidade muito grande, sabe? Ele gostava de ser o dono da situação, eu é que mando aqui. Então, assim, às vezes a gente batia de frente com uma coisa ou outra, mas foi, como o Luizão falou, ele foi fundamental pra gente. Correu, bateu com categoria gol. O problema era na hora do pênalti. Djalminha adorava cobrar de um jeito que misturava técnica, malandragem e uma boa dose de deboche. Só que o Lucha não gostava. E um dia, quis mudar o batedor do time. E eu tava brigando pela artilharia. Aí o Vanderlei, vai lá e bate. Eu cheguei no Djalma. O Vanderlei mandou bater. Aí ele, você não vai bater. O Vanderlei que mandou, não foi eu. Aí eu falei, eu não vou brigar com você, bate aí. Aí deu uma briga no vestiário dos dois, malandragem. O cara desse pênalti, que é uma confusão. E como é que resolveu depois? Eu falei, professor, posso conversar com o senhor depois da preeleção? Aí ele, pode. Aí eu falei, pô, professor, eu não bato assim pra humilhar ninguém. O goleiro pula antes. E por isso que eu bato. Então eu expliquei tudo certinho pra ele. Ele falou, tá bom, entendi. Mas não quero que bata assim. O primeiro pênalti após esse episódio, foi o único pênalti que eu bati pra perder. Eu falei, vou dar-lhe uma pancada e se perder, vou perder. Aí deu uma pancada, a bola entrou. O quinto batido de novo pelo Djalminha. Gol! Mas aí depois veio o jogo contra o Vasco. Aí eu falei, ah, o Carlos Germano pula antes também. Aí eu fui, dei a cavada no Carlos Germano. Parte o Djalminha, pé esquerdo. Gol! E saí correndo pra abraçar ele. Eu nunca, eu nunca abracei o treinador quando eu fiz gol. Mas eu saí, eu falei, vou abraçar ele, que ele não vai falar nada agora. Aí eu abracei ele. Aí depois ele foi na imprensa e falou, ele tinha me avisado, que eu bati assim. Avisei nada. A gente ficava, era doido pra ele fazer. Pra gente ver ele brigar com o Vanille. Ambiente sem confusão, sem dar uma briguinha, não vale a pena. Os dois atravessaram o oceano. Terceiro e curto capítulo. Deportivo La Coruña, da Espanha. Eu fiquei oito meses no La Coruña, né? Depois eu quis ir embora. Mas assim, sem dúvida alguma, se ele tivesse ficado, a nossa parceria na Europa ia funcionar também. Também no La Coruña, Djalminha se envolveu numa briga com o seu técnico. E acabou não sendo mais convocado por Felipão pra seleção. Luizão. Logo depois, ganharia o Penta com Luizão no grupo. Esse grupo que ganhou maravilhoso, um grupo que mesmo eu não estando lá, eu liguei pro Felipão e falei, ó, aí eu vou torcer pra vocês. Poxa, pra mim, acho que foi um dos caras que mais sentiu, né? Porque eu e o Djalma, nós temos uma história de vida juntos, né, cara? Então, pra mim, foi muito difícil, assim, não ter ele na Copa do Mundo, né? Na seleção, juntos, foram apenas três jogos. Mas a parceria do campo seguiu fora dele e se tornou uma amizade ainda mais forte. Djalminha, hoje comentarista da ESPN, é padrinho de um dos filhos de Luizão, que tá de boa na praia, aposentado. Sem dúvida, essa parceria da vida, ela vai ser eterna. Então, assim, o campo passou, foi maravilhoso, mas isso aí vai ser pra sempre. E já tô com saudade, compadre. Faz tempo que a gente não se vence, né? Meu aniversário não deu pra tu vir, essa pandemia tá arrebentando com a gente. Eu também tô morrendo de saudade. Poxa, eu queria muito que você viesse aqui pra Maresia, você só fala que vem, não vem nunca. Porque a nossa amizade é pra vida toda, que você é um irmão que... Meu irmão, meu irmão, meu irmão, te amo de coração também. Parar de falar, senão eu choro. Obrigado por ter nos proporcionado essa entrevista. Nós é que agradecemos. Luizão e Djalminha. Uma dupla espetacular. E aí Obrigado.